O curso de confeitaria para iniciantes foi ministrado em uma cozinha do residencial Eugênio Coutinho, que pertence a Wildete Silva. Esta é a primeira turma, mas tudo começou depois da provocação de Caílson Albuquerque, que tinha vontade que ela o ensinasse a fazer bolos confeitados. Eu vi nela a oportunidade de outras pessoas poderem abrir seu negócio e eu pedia muito, insistia muito até que ela resolveu dar essa oportunidade e hoje a gente está aqui aprimorando. Como a pandemia impactou a vida econômica das famílias, Wildete Silva resolveu oferecer o curso abaixo do preço de mercado, a fim de atingir mais pessoas. Deu tão certo que uma turma com nove integrantes foi formada e veio até participantes da zona rural, da cabeceira de São Pedro, no terceiro distrito. Sim, eu faço bolos assim, mais simples ainda, que eu não tinha as técnicas, né, não sabia muito, mas faço alguns bolinhos para vender para o pessoal de lá mesmo, do interior. Ela é muito boa professora e as dicas são excelentes. Diante dessa pandemia, dessa realidade nova que nós estamos vivendo, nós precisamos nos reinventar. E uma das áreas que mais cresceu foi a área de alimentação, inclusive bolo. O curso que oferece a preparação de bolos, recheios e cobertura teve 12 horas de duração e foi possível preparar bolos de churros com massa de canela, tudo de chocolate e o espatulado. Através dessa oficina, eu comecei a entender que cada um de nós tem uma capacidade de aprender algo para que possamos sobreviver, porque quando a gente quer, a gente consegue. Além de aprenderem a parte teórica e prática, os alunos e alunas aprenderam também a precificar o que estão fazendo. Este é o chamado pulo do gato. Afinal, além de produzir, é preciso saber por quanto se deve vender cada bolo. Porque às vezes as pessoas vendem o produto e às vezes até elas não sabem dar preço. E nós estamos também trabalhando isso, a questão da precificação, para que você possa valorizar o seu produto e se valorizar enquanto profissional.